Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o DanFop, já sabe, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal, gente, antes de mais nada, né, lembrando, pode deixar um comentário no vídeo, deixa um like pra ajudar bastante o encajamento, e eu não consigo responder as perguntas, mas se você tiver alguma dúvida, só colar nossas lives a partir das 18 horas, na Twitch, tá, então, de segunda a sexta, das 18 às 23 horas, eu estou na Twitch, beleza? Mas deixa um comentário aqui, ajudar bastante o canal, e vamos dar uma olhadinha no que vem à disposição pra nós essa semana aqui, no circuito, tá, o circuito é um local onde você consegue pegar personagens de maneira mais fácil, beleza? Pra isso, você tem que liberar aqui, Duviri, tá, faz uma missãozinha de Duviri aqui, aí você vai ter depois, liberação do circuito, e no SteelPath você vai ter também a parte do Aço, vai ter as armas, tá, vamos dar uma olhadinha aqui, quais são os personagens que estão à disposição, pra nossa alegria, no circuito. Temos aqui, Excalibur, Trinity, Ember, cara, com certeza, se você não tiver, pega a Trinity, sabe por quê? Ah, dificuldade de pegar ela, você tem que formar, porque é o seguinte, Excalibur é de boa, e a Ember também é de boa, quer? Quer ver? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, é a Trinity, porque ela é mais chata de pegar, tá, o que você mais vai usar, cara, Excalibur você sabe como que é, né, ó, vamos lá, Excalibur você vai pegar na missãozinha lá, cadê a Excalibur, ó, Excalibur, deixa eu até olhar qual que é a missão, Essa missãozinha? É fácil, tá, você vai ter que fazer aqui, aquisição, ó, aquisição, você vai ter que fazer um assassinato, ó lá, tá vendo? Na, em Marte, beleza? Ó lá, é, matar lá o nosso Lens, Lens, Criu, tá, Ember também, acho que não tem muita dificuldade, Nossa, Ember, bem que o modzinho que tem o Ember também seria legal, hein, eu vou até fazer uma olhadinha, tem o mod da Ember, que bacana Hum, Ember, né, nossa Ember, tá aqui, ó, aquisição dela também, ó, tá vendo, ó, em Saturno, tá vendo aqui, ó, General Sagas, assassinato também de boa Agora, a Trinity, cara, o que acontece? Vou te explicar pra você por que eu falo que a Trinity é chatinha A Trinity não é só uma missão, você vai ter que fazer ambulas, lembra lá, ó, você vai ter que farmar uns pontos, primeiro você tem que farmar um negócio, quer ver? O que é que tem? Você vai precisar de um item antes de fazer isso, deixa eu ver o que mostra pra vocês Que é o seguinte, você vai ter que, sabe aquelas naves que vem, quando você tá fazendo missãozinha lá, tem os mapas, mapas de corpos, que vem uma nave e ela traz uma, ela traz uma, uma ambulas, né, uma navezinha, ela traz um bichinho Aí ela cai, você mata e dropa um item, eu queria saber o nome desse item aqui, mas eu não tô achando, eu queria mostrar ali, bom, você tem que fazer isso, farmar esses pontos Depois eu vou fazer a missãozinha de ambulas, que é chata, eu vou deixar o link pra vocês da Trinity aqui embaixo, tá? E você vai penar um pouquinho pra fazer isso aqui, viu? Eu não sei se é Olos, Olos, alguma coisa, cara, tentando descobrir aqui Não queria saber o que que é, não sei se é o nome Mais chato, viu? Eu te falo que é chato Bom, o que que acontece? Até se você quiser colocar a Trinity pra você colocar no seu sistema do Helmet é melhor Mas é o seguinte, eu acho interessante Eu vou clicar aqui, dou uma clicazinha aqui na Ember Pra mostrar que, assim A Ember a gente mais vai jogar com ela E tem um mod que pode vir com ela, que também é mod sindicato, tá? Então se você não tiver, pega a Trinity E se você tiver aí a Ember, eu vou dar uma olhadinha só pra tirar a curiosidade de qual que é o mod que vem com ela Show, mas pega a Trinity, que é mais fácil Ó, vou clicar na Ember aqui Que é o que é o mod que vem com ela Opa, olha lá, aplicação inferno, inimigos eliminados Ó, e esse que é bom, viu? Esse é o modzinho que vem com a nossa Ember Que na ult da Ember Esse é o mod que deixa a build forte Tá? Esse modzinho aqui, ó Porque é o mod sindicato Ah, daí não tem o sindicato Então você faz até pra esse modzinho Beleza? E aí não tem como voltar atrás depois Show? Agora a gente vai dar uma olhadinha aqui, ó Quais são as armas encarnon Encarnações, né? Encarnon É um nome esquisito, rapaz Encarnon, tá? Que está disponível pra nossa alegria essa semana aqui Temos aqui Ah, uma encarnação, né? Vixe, vixe, vixe Confesso que está mais ou menos, né? A Burstle Puta Confesso Gente, deixa aqui no comentário Porque assim, pra mim Todas elas são meio Meio fraquinhas Talvez a soma Prime Ficaria legal Ahn A Nami A Burstle Ah Uh, não Pega a Burstle Prime Esquece Ah, essa aqui é boa É que o Irensa estava tentando lembrar Ó Essa aqui está top Certo? A encarnon dela A encarnação dessa arma aqui está top, tá? Então pega essa E aqui, cara Navasto Eu não instalei essa aqui, né? Eu adquiri, mas não instalei Bom, fora essa aqui, gente Qual que é interessante colocar? Deixa no comentário do vídeo aqui Tá, e aqui eu estou na dúvida Tá, essa aqui eu sei que é top O restante eu não cheguei a usar muito Tá, que eu realmente não sei te opinar Mas essa aqui vale a pena Muito Fica muito Nossa, essa arma Fica muito insana Falou, gente? E se você já tiver todas elas aqui Né, já pronta Já pegou do Inestim Você vai começar a ter Essas opções de Rivens Tá Mas aqui você vai escolher Escolhe essa arma aqui Eu até coloquei na Burstle Prime Muito boa Uma arma gostosa de jogar, viu? Eu gosto de jogar com essa arma, cara Encarnão, né? A encarnação dela Porque é normal É meio zoada E aqui eu vou escolher O Rivens De pistola e de rifle, tá? Escolher eu não tenho que voltar atrás Tá, mesma coisa lá no personagem Tá, vou confirmar aqui Só que aqui, né? Aquela missão anterior A gente demora uma hora e meia Normal Aqui já são cinco horas Para fazer isso aqui Ô, Dê, pelo amor de Deus, Zé Me ouve Põe isso aqui no máximo No máximo Metade desse tempo Em duas horas e meia Porque a gente tem que trabalhar Tem que tomar banho Comer E fazer muitas coisas na semana E o conteúdo Tá gigante do Rivens A gente precisa que essa missão Seja mais curta E eu Eu tô me privando De fazer essas missões Por ficar Cinco, seis horas Numa missão dessa Ô, Dê Ouve, ouve Ouve a gente, Dê Põe a sua missãozinha No máximo No máximo Três horas A gente gasta cinco horas Isso aqui não brinca E eu acho que aquela missãozinha Primeira de gastar no máximo Uma hora E aqui duas horas Tá? Deixa mais curto Sabe? Dá mais pontos Meu Facilita a nossa vida, né? A gente tem vida social Né? Cadê o nosso amigo Steven? Steven, ouve aí A gente tem vida social A gente tem que, né? Tem que namorar Tem que ver o pessoal Tem que ver a família Dar com ele pro cachorro Ir no mercado Tem que... Não dá, rapaz Né? Porque se pensar assim, né? Se exorna a nossa vida Pra jogar isso aqui Porque assim Imagina se o cara Joga no final de semana Ele só vai fazer isso Ele trava Beleza, gente? Então fica aí Uma dica assim Steve, abaixa Abaixa, abaixa Abaixa o tempo Por favor Abaixa isso aí Deixa menos tempo Porque eu quero fazer isso aqui Mas não tenho tempo Pra fazer isso aqui Deixa o like no vídeo E espero você aí Nossas lives A partir das 18 horas Valeu que você fez até aqui Deixa o like no vídeo Até mais Valeu Tchau